Era mais um dia normal em Minecraft Irmandade Tava reformando minha base, construindo coisas novas pra deixar tudo bonito E melhorar o ambiente como sempre Quando de repente, algo inusitado aconteceu Alguém invadiu a Irmandade Sim, alguém invadiu a Irmandade Eu tive que sair e resolver umas coisas e quando eu voltei pra minha casa Literalmente tudo estava destruído E o pior, tava muito além do comum Não tinha como ser algum dos meus amigos que fizeram isso Eu tenho certeza que algo tá muito errado nessa história Bom, se você quer saber do que eu tô falando Vê o vídeo até o final E por favor, se inscreve pra me ajudar nesse momento Bom dia gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom Hoje aqui na Irmandade eu quero fazer várias coisas que a gente ainda não fez Porque não tá ligado, nos últimos dias eu foquei uma parte do meu tempo em dar uma arrumada aqui na ilha Como por exemplo, nessa trap que eu tinha aqui que eu transformei uma forma de mel Eu tirei também vários cartazes, como esse daqui olha Espalharam pelo mapa, eu tirei praticamente todos Todos que eu vejo eu tiro na real Até esse mob gigante que eu havia feito, o sniffer Que tava voando, eu coloquei ele numa plataforma Rumei terreno Rumei outros terrenos Mano, alguém voltou com a farm de mel Ou não? Ah, eu esqueci de quebrar ela No último episódio, pra quem não tá ligado Eu tirei as abelhas daqui Porque, né, pouco feio esse local, né Pouco feio, né Aí eu fiquei de quebrar, eu esqueci Mas, bom, não é problema não Pode ficar tranquilo que nasce as árvores Isso aqui, fácil, fácil, fácil Ainda mais porque estamos no mesmo lajota, né Dois vídeos por dia Todo dia Meio dia E quatro e meia, mano Ó, botei até umas pedrinhas pra esquentar ali, ó Pra usar pra arrumar o terreno O negócio de arrumar a fornalha que eu falei pra vocês É que o Tuguin tava esquentando um bilhão de vidro Ele botava aqui uma sugar box E depois ele colocava aqui outra Que vinha vindo pro baú Eu não sei bem como funciona Só arrumei a redstone pra ele Mano, e um rolê muito doido Que ninguém tá comentando por aí É que daqui a pouco vai chegar a semana do Halloween, mano Eu quero fazer coisas sobre Eu tenho ideias Mas não vou revelar ainda não, né Porque é segredo Ó, nossas pedrinhas esquentaram aqui já Agora de boinha, ó Tira essas traias aqui, ó E arruma aqui Acho que assim tá bom Agora assim, por mais que eu queira muito Pegar tudo que tá aqui e jogar fora Porque pra mim parece tralha Talvez pra alguém ter alguma atividade Então eu não vou mexer, não E vamos aproveitar Vamos ver o que tem a venda Nessa lojinha de encantamentos aqui, né Nada importante Ah, e acho que foi ontem, assim Eu não lembro, mas no último vídeo Eu comentei que eu ia fazer um coreto aqui na frente, né Só que eu acabei não fazendo Esse recurso aqui eu peguei antes de gravar E já são as coisas pra fazer ele Deixa eu só ver se eu tenho experiência pra arrumar minha pata Eu tô com seis níveis E eu preciso de dez pra resolver isso Te falar que esse coretinho vai ficar a coisa mais linda do mundo Faz tempo que eu tô pensando em maneiras de decorar aqui a minha área na Irmandade E agora que eu tô pensando em ideias pra isso Eu tô ficando muito feliz E dá um liga em como ficou E ó, falar que construindo Minecraft é da hora, mano Pior que é Tanto que já estamos chegando na segunda noite em seguida do jogo aqui, ó Que eu tô aqui só fazendo esse coretinho Agora eu vou fazer o seguinte Guardei todas as tralhas ali Guardar a bigorna aqui também Vou pegar umas pepitas de ferro aqui Umas barras Vou lançar umas Vou lançar umas sete lanterninhas E umas correntes Só pra ter uma decoração a mais, né Na real, esse coreto aqui Ele... É coreto que chama? Tô no coreto da hora, mas não sei se é seu nome, não Esse coreto me lembra muito o que eu fiz na viagem da Irmandade lá com os meninos Não é, tipo, exatamente igual Mas me lembra alguns detalhes Que tinha lá no Alberto Carreiro, sabe? Aquele parque lá, galera Ah, pior que eu gostei Vou te falar que ficou bonitinho Fotos pra ler uns matos ali e tudo mais Só que ficou maneiro, né Olha, com o mod das sombras Ficou bem legal também Olha que bonitinho Tudo com o mod das sombras Né, valorizou maneiro A fontezinha de sapo Olha o nosso mini jardim das abelhas Que bonitinho E ó A farmzinha de mel Não fica pra trás não, mano Ficou bem bonita também, né Bom, e a gente tem que dar segmento Pra mais algumas coisas aqui ainda Mas antes Agora que eu tô construindo bastante no Minecraft Eu sempre tô mexendo com muitos blocos diferentes E uma coisa que vem me incomodando bastante É o fato de eu ter que ficar organizando o baú Ou procurando os itens E o Delete tem um organizador de itens Então E toda cena ele faz isso Eu fico zoando ele Mas dessa vez Delete Você tava certo Tô pensando em fazer um pra mim agora E ó Aqui tá uma marcação vermelha Que eu fiz no vídeo anterior Pra remover essa obsidian Só que eu esqueci Então já vamos também aproveitar E remover essa traia E olha Aqui na vila do deserto Tem umas coisas que eu acho muito interessantes Ó Eu terminei de espalhar a parede aqui pra testar Mas ainda também não tô 100% confiante E como eu quero decorar esse castelo Aos poucos a gente vai indo aqui Não é não Mecetrefe Mas a parte boa É que o Apu passou bastante tempo aqui Tanto que agora tem uma piramidinha aqui E todos os aldeões continuam vivos Significa que o nosso plano de segurança da vila Foi um sucesso Tem umas sinolinhas douradas aqui Que nós tá precisando né Prontinho Mano é muito bom tomar farm de comida Onde a gente precisa né Oxi E essa cana aqui Como que foi parar aqui Então tá né Mas na real Se parar pra ver Tem várias aqui pelo deserto né É que na real Eu só vim aqui pra buscar comida mesmo O que eu queria fazer Era fazer esses aldeões Saírem do castelo E irem pra outros lugares Mas Eu acho que pelo fato do castelo Ter baú Ter bancada Parede Teto Os villagers entenderem que aqui é uma casa E só quererem ficar por aqui Por isso que eles não vão pra lá Pra longe Então meio que eles só vão se movimentar Se a gente fizer mais casas Então já que a gente já pegou comida Que era o que a gente precisava aqui Vamos voltar lá pra vila Porque tem muita coisa pra fazer ainda Na real Eu tava avaliando uma coisa aqui Já que todos os aldeões estão de boa A gente tem que checar os golems Pra quem não tá ligado Alguns dias atrás Eu reparei todos os golems de fel E pensei o seguinte Se algum deles tiver trincado Ou rachado Ou algo do tipo Significa que tá nascendo mobs E como vocês podem ver Todos eles estão intactos Então a próxima parte desse grande processo É a seguinte Uma ponte Bendas mal feita Por ficar doido Porque fazendo uma ponte dessas A gente vai poder simplesmente Fazer com que esses aldeões Vá para o outro lado Testar as coisas Como testar as coisas Eu digo basicamente Em andar por toda a vila Fazer uma ponte assim ó Bem simplinha Pronto Aqui ó Que qualquer mob consiga passar Seja o golems de ferro Seja um aldeão Seja sei lá O mequetrefe E eu também Já vou começar a liberar As muralhas da vila ali Porque assim Os nossos villagers Vá poder se misturar Com os villagers da vila Assim cada vez Sendo mais aldeões E consequentemente Fazendo o teste Que a gente tanto quer Que é basicamente saber Se a vila é tão segura Quanto a gente acredita Que ela é Uma outra coisa Que eu quero fazer também É colocar algumas bancadinhas De profissão de villager Aqui no meio Porque eles vão sair De lá pra cá Pra querer trabalhar Prontinho Agora aqui A gente faz a loucura De abrir o muro Nossa mano Tomara que tenha tudo certo Porque a partir daqui Eu basicamente Já estou correndo Todos os perigos Possíveis Ó Já abri aqui também Pronto Abri uma outra área Bem legal aqui E agora por último Desse lado aqui Que tem vários aldeões também Ó E ó Já tem alguns saindo Eu acho que eles vão querer ir lá Para o templo Porque tem baú Tem várias coisas lá Ó Mano Tem um que já está Está indo feliz Para lá Ele vai até onde será Cara Fiquei curioso Tá Se eu não me engano Ah Que tem um barril aqui Ele vai ficar de fazendeiro Aqui Que fofinho Tá bom Bom trabalho Se divirta Bom Agora eu vou pegar Algumas bancadas aleatórias De aldeão Como alguns barril E etc E umas gamas Eu vou espalhar por aí Ó Colocar um barril aqui Outro aqui Mais umzinho Aqui Bem aleatório Outro aqui Mais pro canto Por que não Uma cama aqui Uma cama Aqui Por que não Outro aqui Agora vamos mais para longe Aqui ó Cama Barril Cama Barril Cama Barril Cama Cama e barril Aqui já que tem um aldeão trabalhando aqui Vou deixar uma caminha para ele aquecer um bonitinho Mais uma aqui no local bem aleatório Tá tentando voltar para casa amigo Aqui ó Pronto Aqui tem uma entrada As vezes que está faltando para ele Sabe o que é gente Uma cama e um barril Mais um barril para vocês aí Mais um aqui Cama Barril Cama Pronto Eu acho que já temos tudo Vamos voar um pouco para ver Ó Tem cama e barril em vários locais aleatórios Agora a tendência é eles começarem a andar por aí Por enquanto tem bastante que está nessa área aqui Mas aos poucos eles vão se espalhando Vão vendo que tem profissão para lá Vão andando E por aí vai É um processo um pouco lento Mas que funciona Por exemplo Já tem dois ali Já tinha um cara que trabalhava ali E teve a galerinha que saiu da muralha Então aos poucos foi ainda Eu vou até ficar aqui parado um tempinho Que agora eu vou ir jantar Gente Seguinte Eu não sei nem como explicar isso Que aconteceu Eu tenho certeza Que não foi os meus amigos que fizeram isso Eu Não consigo imaginar Motivos para alguém Levar alguma Alguma trollagem Ou algo assim Então a sério A ponto de fazer isso E O último take do vídeo Que vocês viram lá na Vila do Deserto A gente gravou Era umas 11 da noite E agora são 9 da manhã 9 em ponto Por causa que hoje eu tenho aqui no médico Não é nada demais Eu estou bem É só médico de rotina mesmo Para cuidar da saúde E eu entrei para gravar mais cedo Para vocês não ficarem sem vídeos Porque eu quero postar dois vídeos todo dia O único problema é que Isso aconteceu Ó Logo após a gente sair aqui Da Da passagem secreta da Vila do Deserto Da Casa do Apu A primeira coisa que a gente se depara É com isso A minha base Toda explodida Todas as coisas que eu fiz E assim Se a trollagem fosse uma coisinha Até que simples De alguém vir aqui Até explodir o coreto Tipo assim Tudo bem Eu não ia ligar Não é tão difícil fazer ele É só umas folhas E umas madeiras Querendo ou não O problema É que Não parou por aqui Quem fez isso Eu não sei quem foi Mano Eu sei lá Eu prefiro até acreditar Que não foi alguém da irmandade Eu não consigo suspeitar De alguém para ter feito isso Mas Não foi só o coreto Também foi a minha casa Até a estrada A estrada eu não tinha visto Todo o caminho Da minha base Está destruído Tudo 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 quebrado A gente sobe Não tem nem escada Para subir mais Isso aqui tem um banner aqui Bom Deixa Isso não importa agora Olha isso Isso é o que sobrou Da minha casa Parece que foi TNT Explodiram aqui Aqui no meio E algumas aqui dentro Oh Os meus baús Os meus itens Aqui é onde eu guardava Várias E tem que chato De pegar madeira Quartzo Várias coisas A área das abelhas O meu sapo Pera Pera Calma Calma Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar essa água Que tinha no sapo Porque senão As abelhas vão acabar Saindo dali Já que elas estão bem Pelo menos E elas vão encostar na água E vai machucar elas Então calma aí abelhas Pera por favor Por favor Espera um pouquinho só Tá boa Pelo menos as abelhas estão bem Mano Pra que isso? Qual a necessidade? Eu não consigo entender Por que alguém faria isso Eu tava dando uma explorada Aqui nas coisas Pra ver se tinha mais estragos Se tinha sido mais Alguma base atacada Mas não Foi só a minha E eu achei umas placas Tem algumas coisas Escrito bem errado aqui Mas tudo bem Isso é pra você aprender A não se meter comigo É só o começo Mano Por que alguém faria isso comigo? Eu entendo De verdade Eu entendo Que eu já fiz trollagem Algumas coisinhas Mas foi tudo leve Não faz sentido Ter alguma coisa errada Mano Não parece que foi alguém daqui Bom gente Eu vou acabar o vídeo por aqui Eu vou lá falar com os meninos da irmandade Espera eles acordarem Que agora são 9 e 5 da manhã E tentar ver se Alguém sabe de alguma coisa Se alguém entrou de madrugada Pra saber o que aconteceu Porque mano Isso não tá certo Isso não tá certo Tchau 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 Tchau